Canal, Banda Favorita, apresenta Olá sejam todos bem-vindos ao nosso canal Banda Favorita Hoje nós vamos apresentar e relembrar uma das mais talentosas e bela cantora dos anos 80 uma diva da música mundial americana Seu nome completo era Laura Ambraniga, descendente de italianos e irlandeses Laura nasceu no dia 3 de julho de 1952 em Nova York Desde muito jovem, amava a atuação e a música Como sua família não tinha bons recursos financeiros ela trabalhou como garçonete para pagar aulas de teatro na Academia de Artes Dramáticas de Nova York No campo musical, iniciou sua carreira como backing vocal do cantor Leonard Cohen, do Canadá e também pertenceu por um breve período a uma banda chamada Middle Por fim, a espera valeu a pena e em março de 1982, foi lançado o seu álbum que a lançou ao estrelato internacional da noite para o dia Graças ao enorme sucesso da música Glória Uma canção escrita e interpretada primeiramente em 1979 pelo italiano Humberto Tosi que a gravou em italiano e espanhol obtendo imenso sucesso A versão gravada em inglês de Laura é uma daquelas músicas que te convidam para dançar e cantar Ela obteve grande notoriedade e fez dela uma das mais famosas e reconhecidas da história da música Seu álbum de estreia chamou muita atenção tanto por sua grande beleza física quanto por sua qualidade vocal que lhe rendeu sua primeira indicação ao Grêmio em 1983 Foi lançado seu segundo álbum que confirmou a grande qualidade da cantora Desse trabalho, a música How Am I Supposed to Live Without You fez muito sucesso uma música escrita por Michael Bolton e que originalmente seria cantada por ele Porém, como a gravadora quis alterar algumas frases e o autor recusou Eles ofereceram a música para Laura que se tornou a primeira intérprete desta famosa canção que mais tarde também se tornaria amplamente reconhecida na voz de Michael Bolton Outra música de muito sucesso deste álbum foi Solitaire que era um cover de uma música francesa de 1981 A versão de Laura disparou e alcançou a sétima posição na parada da Billboard em abril de 1984 Laura lançou o seu terceiro álbum, Selfie Control onde repetiu a fórmula que havia funcionado tão bem para ela em seus trabalhos anteriores incluindo versões de canções europeias A música Selfie Control havia sido gravada na Itália por seu autor, o cantor Rafa apenas alguns meses antes de Laura lançar o seu álbum Ambas as versões foram muito populares mas a versão na voz do principal autor não passou da Europa Então Laura cheia de juventude e vigor deu à música um toque especial que explodiu o topo nas paradas europeias e americana e mais além No terceiro álbum, Laura incluiu novamente uma música do italiano Humberto Tosi a música Te Amo e as músicas The Lock You On e Satisfaction também fizeram sucesso Em julho de 1985 foi lançado o quarto álbum de Laura Braniga intitulado All Me do qual a música Spanish Edge foi provavelmente seu maior sucesso além de algumas outras grandes canções Laura chegou a aparecer em alguns episódios de importantes séries televisivas como Chips, Polícia Rodoviária da Califórnia e suas canções fizeram parte da trilha sonora de vários filmes de sucesso como Os Caça-Fantasmas e Flashdance Em 1986, foi apresentada com grande sucesso no prestigioso festival chileno Vinha del Mar sendo aclamada e aumentando assim sua popularidade em toda a América Latina Em 1987, Laura teve novamente grande sucesso com sua versão de The Power of Love originalmente cantada por Jennifer Rash Neste mesmo ano, ela que sabia cantar em espanhol fez um dueto com o cantor Luis Miguel intitulado La Solitudine que aparecia no álbum Só e Como Que Era o Ser do cantor mexicano No início dos anos 90 teve mais algum sucesso como uníson Foi neste momento que Laura decidiu deixar o meio musical para cuidar do marido Laurence que foi diagnosticado com agressivo câncer de cólon Infelizmente, ele morreu em 1996 e eles não tiveram filhos Durante os anos 2000, Laura continuou a fazer turnês e gravar ocasionalmente Ela também interpretou Janis Joplin em um musical da Broadway chamado Love, Janis, recebendo ótimas críticas por sua atuação No início de agosto de 2004, de repente, a cantora teve fortes dores de cabeça Segundo familiares e amigos mais próximos, apesar de ter dores e algumas tonturas durante cerca de duas semanas A cantora não procurou ajuda médica, pensando que passaria em breve Infelizmente, Laura Braniga morreu repentinamente em 26 de agosto de 2004 Ela faleceu de aneurisma cerebral durante o sono Seu pai e seu avô paterno morreram pela mesma causa Ela tinha 52 anos de idade Esta tem sido a lembrança da bela e talentosa Laura Braniga Esperamos que você tenha gostado desse vídeo Aproveite para deixar abaixo um comentário sobre o vídeo de hoje Qual é a sua música favorita dela? Não se esqueça também de se inscrever em nosso canal e ativar o sininho de notificações para ficar por dentro de nossas atualizações Obrigado por nos assistir e até breve com mais um vídeo aqui no nosso canal Banda Favorita